Essa será uma semana decisiva, decisiva para aqueles que creem que Jesus é Deus, que confiam que Jesus é o Senhor. Para esse será decisiva, porque simplesmente verão o castigo dos ímpios, semana em que a justiça de Deus mais uma vez prevalecerá, semana em que toda obra de esquerda cairá por terra bem diante dos nossos olhos, igreja. O Brasil passará por um veredito que espera muito tempo, uma sentença que aguarda alguns anos, e a esquerda chorará, Mateus 25, 41 se cumprirá. Não adianta planejar, não adianta macunar o mal. Porque o mal já está sendo abatido, ou pelo Senhor dos exércitos, nessa batalha não tereis de pelejar. Postai-vos e ficai parados, para ver o salvamento que virá do Senhor, o seu Deus. E agora comunica ao Senhor, a sua amada igreja, a sua noiva, a noiva fiel que não se corrompe, também verão líderes do sistema de Laodiceia. Vocês podem ler, o que é a igreja de Laodiceia, em Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 22, amém igreja? Líderes de Laodiceia serão envergonhados, tentaram esconder a todo custo a sua nudez, a sua vergonha, Mas eis que agora ela vem à tona, porque de Deus não se zomba, e ai daquele que tocar nos seus ungidos, esse pagará. Saraiva de fogo atingirá, todo falso líder, todo falso profeta. O Senhor está dizendo, o Senhor está cumprindo, mais uma vez, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura diria a ele, e não faria? Ou falaria, e não confirmaria? Certamente o Senhor Deus não fará nada, sem antes avisar aos seus verdadeiros profetas, diz Amós, o profeta Amós, Amós 3, 7. E é isso igreja, cerquem-se de alegres cantos de livramento, porque muito grande é a mão do nosso Deus, a favor daqueles que o temem, que o buscam. Quem está fazendo o jogo duplo, não sabe se é fria nem quente, Jesus vomitará, vomitará, fora, aos olhos de todos. Esta foi a ordem de Deus para este dia, para esta semana, estou eu repassando como serva boa e fiel. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia Belém do Pará, aqui no Brasil. E vos digo, passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus, as promessas dele, permanecerão para sempre. E aí